Bom dia galera do surf, esse é o boletim das ondas praia da Tiririque da Caré Bahia. Mar lisíssimo agora cedo, já rolando um traude aí de quase 20 cabeças na água. Maré secando aí até as 10 e 5 da manhã. Maiores séries demorando um pouco, as maiores que eu vi até agora aí um meio metrão. Olha a sériezinha. E é isso, brincadeira boa, maré seco em China e promete. Olha a valinha. Tá quase tubular já, secar mais um pouquinho aí melhora. Bora surfar galera, longe boas ondas.